Bom, eu gostaria. Bom, então você toma tomar um banho, é? Eu? Sim. Não, 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 não. Ai, Chaves, espera, Chaves! Mas nós vamos te almozar! Ah, você vai ver. Pops, adivinha? Eu acabo de ter uma ideia. O que é? Olha, aí tem uns baldes com água, não é? Olha, que tal a gente ajudar o Chaves a tomar um banhinho assim, é? Chute, chute. Ai, mas dá uma boa ideia para você. Pega em balde, pega em mim, mas não tem uma ideia, não é? Olha, Chaves, onde é que eu jogo? Ah, no lugar que estiver mais sujo. E onde é? Aqui no pescoço. Assim da mão, não é? Mas o que você fez? O que você me disse? Que eu jogasse água aqui no pescoço. Mas não em mim, Pops, no sujo do Chaves. Ah, bom. Ah, bom, anda, vai, vai. Dessa vez sim, mas eu vou me esconder aqui para ele não me ver. E como você vê ele estando escondida? Bom, então você joga água. Com muito prazer, Pops. E é pra já. Mas é um monte de aguzar. Mas por que, Pops? Se você me disse para jogar água, pois eu joguei, ora, pois. Eu disse, mas você joga água no Chaves. Ai, ai, eu me enganei. Ai, vem o Chaves. Ele vem vindo, ele vem vindo. Prepara aí, vem ele vem vindo. Vai. Minha gumbi, Xinguinha. Eu queria jogar água nos Chaves, mas ele passou muito rápido. O Chaves e você vão me pagar. Vocês ainda querem me dar um banho? Sim! Não, não, não. Toma, mas agora ele vai me falar uma coisa. Pega aí o balde grande, vai. Não esquecem, Pops. No pescoço e com o balde bem grande, Pops. Não esquecem. Pops. Desculpe, Popinha linda, tão preciosa boneca. É que sabe, você tinha razão. O Chaves passou o capiticíssimo, pois é, pois é. Eu acho que não é rápido mesmo, porque eu nem vi. Que coisa, não. Olha, ele vem aí, ele vem aí. Vai, vai, vai. Chaves? Chaves? Espera aí, Chaves. Eu, 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 eu queria molhar o Chaves. É mentira, professor. Ela fez de propósito, sim. Ela disse, olha, quando o professor aparecer, eu dou um banho nele. Pois é, pois é, pois é. Não, 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 é mentira. Eu não fiz de propósito, você que queria dar um banho no Chaves. Ainda por cima, você me chama de mentirosa, não é? Não, não, não. Pois você vai ver o que eu vou fazer. Não, 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 não. Agora você vai ver. Dona Florinda, linda. Você vai ver o que vai te acontecer. Ai, me desculpe. Viu só, você que me culpa de tudo. Eu peguei o balde, porque eu queria dar um banho no Chaves. Eu estou de acordo e totalmente de acordo em que o Chaves precisa de um banho. Ah, está. Mas não se deve fazer isso à força, não se pode obrigar. Me dá isso aqui. Sim, não, não. Primeiro é preciso convencer as pessoas de que é para o seu banho.